E aí, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje, um vídeo bem rápido para mostrar onde encontrar o TM-24 Thunderbolt no Pokémon HeartGold e SoulSilver. Esta é uma das técnicas mais fortes do tipo elétrico e com acurácia de 100%. Vou mostrar duas maneiras de conseguir o TM. A mais fácil delas só é possível após vencer os 16 ginásios do jogo. Mas também é possível conseguir o TM tão logo que chegar em Goldenrod, antes mesmo do terceiro ginásio do jogo. Primeiro, vou mostrar a forma mais fácil, que é pegando o item aqui na caverna do Mewtwo, ao norte de Cerulean. Você precisará dos HMs Surf e Rock Smash. O TM Flash também será útil. O item não fica muito distante da entrada da caverna. Basta surfar até a primeira escada e seguir pelo caminho quebrando as pedras para encontrá-lo. Esta é uma técnica elétrica de ataque especial, com 95 de poder, 100% de acurácia e 10% de chance de causar paralisia. É muito útil para ensinar ao Ampharos, Jolteon, Zapdos, Raikou ou mesmo a Starmy, Mewtwo ou Gengar. Também é possível obter o TM24 Thunderbolt comprando com 10 mil moedas no Game Corner de Goldenrod, sem limite de quantidade. Porém, esta opção é mais trabalhosa e demorada. Você precisará vencer múltiplas vezes seguidas o minigame Voltorb Flip. Eu falei um pouco sobre como funciona a dinâmica deste minigame em um episódio do Gameplay. Vou deixar o link aqui neste vídeo para vocês. Após conseguir as 10 mil moedas, basta falar com o Senhor de Chapéu que fica mais à direita da sala. Ele te dará algumas opções de TM para comprar, sendo o Thunderbolt uma delas. Agora, com este poderoso TM, basta ensinar para o Pokémon de sua preferência. Se vocês gostaram deste vídeo, não esqueçam de deixar o seu like e inscrever em nosso canal. Um abraço e até a próxima!